Salve, salve galera da Queda Livre, quinta-feira de feriado, dia lindo, vamos aí fazer um jump agora irado com o Jefferson Meu nome é William, estamos aqui na Queda Livre, Jefferson, e aí brother? Maravilha Como tá se sentindo irmão? Só alegria Só tranquilo? É, eles estão no sonho Deixa eu ver a mão Mais ou menos? Tá tranquilo Mais ou menos, mais ou menos Por que que você tá aqui? Conta a história pra gente Aniversário da filha, cara Dezoito anos dela Comemoração dos atos E aí a câmera deu essa vontade, porque ela é lá que quis pular do paraquedas no dia do aniversário dela, então estamos aí Galera Aí Jefferson, bola aí brother Beleza, preparado? Preparado Bora lá saltar? Bora Fica aí junto com a filhota aí Pera aí Pera aí Pera aí Tá, bora dar o dia Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Acho que a besteira aqui Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí E aí Maravilha, muito bom, muito bom Nossa, muito bom Aí galera Irmãos É nóis É nóis Glória a Deus É isso aí Olha lá, olha pra câmera Uuuuuh Uhuuu Curtiu? Opa, maravilha E aí Jefferson? Cara, sensacional, muito bom Valeu a pena? Valeu a pena, tirou a adrenalina do trader Da bolsa de valores É a melhor sensação que tem Cara Dá uma relaxada aí Aniversário da filhona 18 anos Subiu de menor de idade Acabou de cair aqui Maior de idade Galera Faz que nem o Jefferson Tira a bunda do sofá Vem pra queda livre É isso aí Parabéns, brother Valeu É isso aí, moleque Valeu Valeu